Quem usa BR-153 no trecho paulista já deve ter percebido, o pedágio tá mais caro, gente, a partir de hoje. Aí você fala, casa grande, o aumento foi pequeno? Negativo, meu amigo. 48%, dá pra acreditar? Olha só, a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste dos pedágios no trecho paulista. Olha só, pessoal, a tarifa básica passou de R$ 5,20 para R$ 7,70 para carros, ônibus e caminhões. As motos também pagam mais, antes pagavam R$ 2,60, agora pagam R$ 3,85. O aumento foi autorizado pela Justiça depois de um pedido da Triunfo Transbrasiliana, que é a concessionária que administra a via, para duplicar dois trechos da rodovia que não estavam previstos em contrato, gente. Um deles é na região de Talhado, até o Trevo de 100, e o outro trecho fica na região de Marília. Essas obras devem começar só no ano que vem, mas você já está pagando e pagando bem mais caro a partir dessa quinta-feira.